De volta no JR23, sempre trazendo as informações do dia a dia, quero fazer um convite para você, se você ainda não se inscreveu em nossas redes sociais, vem junto com a gente aqui no JR23, na tela da TV que mostra você. Afinal de contas, o canal não é da JR23, o JR23 é só um dos produtos que tem aqui na TV Franca audiência qualificada e você, graças a você, obviamente. Então você vem aí curtindo também, é claro, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, já são quase 13 mil pessoas juntas e você confere tudo aquilo que acontece aqui na TV Franca, no canal 23. No Facebook também, não se esqueça, vai lá e se inscreva, vem junto com a gente. Informação importante, aliás, eu quero falar agora de um assunto extremamente relevante, porque muitas pessoas atuam nessa área. Estão falando do microempreendedor individual, os conhecidos meios. Muitas dúvidas surgem e para esclarecer dúvida, a gente tem que trazer aqui no JR23 especialistas. E mais uma vez, hoje eu recebo a presidente da Sescofran, que é a associação dos contadores da região, para ficar mais fácil, serviço contábil de Franca e região, para ficar mais fácil, né, que reúne toda a classe contábil, aquela pessoa que você precisa buscar para tirar a sua dúvida. E a gente traz para você aqui na palma da sua mão, na tela da sua TV, seja onde você estiver. Eliane, mês, Franca tem um número muito grande, né, dessas pessoas que trabalham nessa modalidade. Eu tento aqui usar palavras mais fáceis para as pessoas entenderem e deixo a parte complicada para você, né. Mas é o sistema tributário que muda, né. Tem o MEI, tem o Simples e tal, mas o MEI é aquele. É o jardineiro, aquela pessoa que presta serviço, o jornalista também, muitas vezes, acaba sendo o MEI. E tem muitas mudanças também em relação a esse sistema. Boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos que estamos ouvindo. Uma satisfação enorme estar aqui com você novamente. Vamos lá, MEI, Mico Empreendedor Individual. Por que foi criado o MEI? Nós precisamos entender um pouco, voltar na legislação e entender. Por que o governo criou o MEI? O MEI foi criado para aquelas pessoas que já estão ali, vamos falar, passou dos 50, aí o que acontece? Perdeu o emprego, não tem uma carteira assinada, estava ali na boca da aposentadoria. E ele não tinha como contribuir 20% do salário mínimo para conseguir continuar e aposentar. Então, o MEI foi criado para ele pagar um valorzinho menor, hoje na casa de R$ 76,00, para ele conseguir contribuir, continuar contribuindo para poder aposentar. Só que essa aposentadoria, só da direita, aposentadoria por idade. Ah, mas eu quero aposentar também agora, aproveitar a contribuição e aposentar por contribuição. Então, você tem que fazer um cálculo e fazer um recolhimento à parte, tá? Então, é para isso que foi criado o MEI, igual você acabou de falar agora. Para um pipoqueiro, a manicúria, a costureira, aquele autônomo pequenininho. Porém, o brasileiro, ele é muito, muito criativo e começou a utilizar essa atividade como empreender mesmo. Abriu uma empresa e começou a empreender. Só que o que acontece? O MEI, ele só pode faturar R$ 81 mil no ano. Então, você percebe que é para o micro mesmo. É uma pessoa que fatura ali uma casa de R$ 6.500 por mês. Então, o empresário, empresária, ele não consegue R$ 6.500 manter isso, porque ele tem que pagar um aluguel, um funcionário e tudo mais. Ele não vai conseguir. Então, ele já torna um empreendedor. Quem começa a empreender, vou abrir meu negócio para ver se vai dar certo, meu negócio abre como MEI, ele só vai pagar os R$ 76. Ele pode emitir nota, pegar nota certinho, ter maquininha de cartão, fazer tudo certinho igual empreendedor. Passou dos R$ 81 mil, ele já virou um empresário de médio porte. Aí, ele vai passar a tributação dele para o Simples Nacional. Aí, ele vai começar a pagar um valor a mais sobre o ProLabore e um valor sobre as vendas dele. Entendi. São muitas mudanças. Aliás, Eliane, até pela força que o MEI passou a ter, já que o brasileiro, ele realmente é muito criativo, e ele é empreendedor, essas mudanças que vão acontecendo, muitas vezes a pessoa deixa de fazer o pagamento, ou deixa de fazer uma declaração, ou, às vezes, extrapola esses limites aí que você acabou de falar, e aí, realmente, a coisa vai complicando a cada dia. Isso. O MEI, ele tem as suas obrigações, como toda empresa, ele é um empresário. Ele não pode pensar assim, ah, eu vou só pagar o valorzinho e está tudo bem. Não. Você abriu o MEI, você tem uma responsabilidade de pagar o seu imposto ali todo mês, R$ 70. Temos o MEI caminhoneiro também, que é na casa de R$ 140, R$ 150. e você tem todo o ano que fazer o imposto de renda, tanto do MEI quanto do empresário. Essas duas declarações distintas. Você tem que pensar o seguinte, se você é uma manicure e só faz a manicure ali, e ganha R$ 6 mil por mês, você está automaticamente obrigado a fazer imposto de renda, porque você ultrapassou o limite de dois salários mínimos por mês de ganho. Então, você tem que fazer imposto de renda. Então, para isso, procura o contador, ele vai jogar no cálculo da planilha para verificar o seu lucro, porque você tem que tirar suas despesas. Uma água, um aluso, a despesa sua que você tem no seu dia a dia ali para ter a sua empresa prestando serviço. Então, você procura o contador, ele vai fazer. Passou de 81, você tem que migrar automaticamente para o simples nacional, porque se a receita, por um acaso, te desenquadrar, aí ela vai retroagir e você vai pagar imposto desde quando você abriu o MEI até agora. Então, monitora seus gastos, monitora seus PICs, monitora seu cartãozinho. Passou de 81 mil, por favor, procura o contador, porque você pode ter problemas, sim, com a receita federal. Inclusive, hoje, com as redes sociais, esses dias eu estava navegando aqui pelas redes sociais, uma dúvida que surgiu de uma pessoa, pelo amor de Deus, me ajudem, eu preciso de um contador, porque a minha MEI foi cancelada, meu CPF está com problema, e aí a pessoa, ela muitas vezes vai procurar só depois que o problema aparece. Aí fica mais complicado, né, Eliane? Isso, fica um pouco complicado, porque nós não conseguimos resolver nada de imediato, nós dependemos do sistema. O que o governo faz? Você extrapolou, aconteceu alguma coisa, qual que é a maneira do governo te brecar? Ele pega e brega a sua inscrição, você não consegue emitir nota, você não consegue receber, e aí se você não regularizar, você não consegue manter a sua empresa ativa. E aí isso vai te prejudicar no seu negócio. Então, assim, toma muito cuidado com essa situação. Ah, eu abri o MEI, faz tempo que eu não pago, essa dívida está lá. Ela não caduca, não adianta que não caduca. O que você pode fazer? Ah, não vai mais usar o MEI? Dá baixa no MEI, essa dívida automaticamente vai para o seu CPF, indo para o seu CPF, você pode ir na Receita Federal, e você pode estar fazendo o parcelamento dessa dívida também. Então, assim, não é nada desesperador, tem que ter calma quando a Receita Federal te pega. Correto. Está certo, eu quero agradecer. mais algum ponto que você gostaria de colocar a respeito dos MEIs, Elia? É que com o MEI, muitas vezes, ele acredita que tem essa cultura, eu não preciso, porque se você pegar, de verdade, você vai lá no computador, abrir o MEI, vão falar, em dois segundos, você abre o seu MEI. Mas você organizou na Receita Federal? Você organizou no Estado, na Cefaz? Você organizou na Prefeitura? Então, quando você não organiza, seu MEI está irregular. você consegue fazer? Consegue, só que tem o caminho das pedras. E o contador, ele já está habilitado para isso. Nós já estudamos para isso. Nosso trabalho dia a dia é estudar para dar uma melhor assessoria para todo mundo. Seja microempreendedor, seja uma empresa de lucro real, lucro presumido, nós estamos sempre a postos para estar orientando o contribuinte para que ele tenha sucesso na empresa dele e não tenha dor de cabeça. É, eu estava dizendo, como tem um grande número de MEIs aqui na nossa região, até mesmo pelo trabalho do comércio online, recordo quando você falou em outras oportunidades, de pessoas que abriu uma lojinha aqui, abriu uma MEI, uma loja na internet, eu vou ficar por aqui mesmo, e aí a coisa vai crescendo, e tem a situação do trabalho ali que é mais desgastante e o menos desgastante. Você imagina a pessoa que tem um trabalho um pouco mais desgastante, que é aquele trabalho manual, aí ele vai ter que chegar em casa, ligar o computador, preocupar com os IS da vida, com os IS aí que são os impostos. Então, quer dizer, é uma situação que agrava, complica, e por isso o profissional está sempre preparado para ajudar, é mais fácil, né? Isso, e na nossa cidade, como Franca, ela é a sétima cidade a nível de e-commerce mundial, nós temos muitas empresas, muitas pessoas que abriram o mês para vender no e-commerce. Aí, o que acontece? Ela vai lá, compra da fábrica e vende, compra e vende, só que ela não pega nota. A Receita Federal já sabe de tudo, a fiscalização, o robô da Receita Federal já está totalmente programado para pegar isso. Então, você não compra nada e você vende. Aí, só que na hora de vender, o produto vale R$100, você vai lá e coloca R$10. Tudo bem, você está ali, R$10 só por produto, mas na realidade ele é R$100. A Receita Federal, ela sabe quanto que o Mercado Livre vende, Shopee, Shen, ela tem todas essas informações das plataformas. Aí, ela sabe quanto que você realmente vendeu e quanto que você está declarando. Cruza essas informações. Aí, ela vem tomar um cafezinho com você e o café não é doce. Aí que vem o leão com a boca aberta, né, Eliane? Ele vem com tudo. Para dar aquela mordida, porque as plataformas, elas informam, então tem que ter a igualdade de informação. Assim como é no imposto de renda, a pessoa, ah, se eu prestei um serviço para a Eliane, é R$1.000, eu tenho que declarar R$1.000 e você R$1.000 também, para bater as informações. Sim. A Receita Federal, ela está investindo muito em sistema robótico. Ela coloca o filtro, o sistema filtra, seu CNPJ, seu CPF, bate tudo lá, chacoalha lá na peneira dela, te pega e chama você para tomar um cafezinho. Tá certo. Eliane, muito obrigado. É sempre muito construtiva a participação da presidenta Sescofran aqui no JR23, porque são situações que mexem no dia a dia de muitas pessoas. seja o cidadão comum ou seja um microempreendedor individual, que é um número muito grande aqui nas cidades, na nossa região, que trabalha nessa atividade. Por isso, a gente presta essa informação. Estamos levando o contador aí na sua casa, mas calma, não resolve. Você tem que, para a sua empresa, você tem que procurar a Sescofran para ter toda a assistência correta e plena, né, William? isso, nós temos de associados, nós temos hoje uma média de 170 escritórios associados. Então, você mora na estação, ah, eu queria um contador, mas eu não sei quem, não teve indicação de nenhum amigo, liga na Sescofran, 3723-6614, e as meninas vão passar para você alguns escritórios ali da sua região. Ela não vai pegar e falar assim, ah, eu vou mandar lá num escritório, por exemplo, você está na estação, vai mandar um escritório lá na Santa Cruz. Não, a gente tenta ajudar o empreendedor, porque quanto mais perto seja a sua empresa do seu contador, mais fácil é a nossa prestação de serviço. Porque, de repente, eu ligo e falo assim, oi, João, vem aqui que eu preciso falar com você. Ele, em cinco minutos, ele chega no escritório e a gente consegue resolver. Não tem a desculpinha de que está longe da empresa. Tá certo. Eliane Macedo, presidente da Sescofran, parabéns aí pelo trabalho de toda a Sescofran na nossa região e muito obrigado aí pelas informações que são sempre muito construtivas, esclarecedoras aqui no JR23. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Muito boa noite a você e boa noite a todos que estão em casa nos ouvindo. E os internautas, né? Tchau. Mas o JR23, ele continua aqui, é claro, na tela da TV que mostra você. Nós vamos para mais um intervalo, coisa rapidinha, e já já tem mais informações aqui, tem informação de prestação de serviço, de utilidade pública e do mundo da bola. Claro também, fique ligado. e aí e aí A CIDADE NO BRASIL